Só solteira! DJ Tássio, o DJ que comanda a festa! Solteira, galera! Ai, tô tão sozinha! Quem tá solteira e tá na pista, grita, grita, grita! Quem tá solteira e tá na pista, grita, grita, grita! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Número 1 Vamos pra sacada, festejar a madrugada, tomando vinho do gol! Número 2 Tira essa sandália e se deite na almofada, escutando esse som! Número 3 Chega mais pertinho que eu te faço um carinho, só não vale adorbecer! Número 4 Veja como é fácil, tu me aperta, eu te abraço, deixe tudo acontecer! 5 Já que tá gostando, o calor tá aumentando, tem mais coisa pra você! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Número 6 Fique à vontade, vê se deixe de bobagem, pra quem é essa timidez! Número 7 Se isso te diverte, vem comigo e se mexe, você tem que aprender! Agora os meus lábios correm todo o seu corpo, só pra te dar mais prazer! Tá solteira! Seu desejo é mais forte, minha vontade é que descobre a mulher que é em você! Número 10 Meu plano é um sucesso, tem tudo certo, vai querer mais uma vez! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Terceiro campeonato e encontro de som automotivo, Dani e rebaixados! Terceiro campeonato e encontro de som automotivo, Dani e rebaixados! Não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Tá solteira! Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira! Tá solteira! Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho dez maneiras! Quem tá solteira e tá na pista... Apoio. Prefeitura Municipal de Olhos. Eros Autofalantes e Statshop Potência sem limites Bota a mulher, boa pra 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 Oi, o bagulho tá sério Vai rolar o bater B.J. Diaguinho É do Passinho do bonequinho É do Passinho, Passinho É do, é do, é do Passinho É do, é do, é do, é do Passinho Balanço os braços, eu não fui É do, é do, é do, é do Passinho É do, é do, é do Passinho Vem que vem que vem que cano Vem que vem que cano No qual o uso está banhando Vem que vem que cano Vem que vem que cano Vem que vem que cano Ricardo, sua mulher te aguarda na portaria Com um pedaço de pau na mão Vem vai apanhar 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 Dança, veste, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, faz louco para o ar Mas pode balançar, suja o que está Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem que ir, vai de frente, então chega pra cá Toca o topo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa luquinho Vai descendo, gostoso, não faz o seu massinho Ô calor, calor, mas de te ver passar Vem que hoje tudo é fértil, me acaba Dança, veste, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, faz louco para o ar Mas pode balançar, suja o que está